Toda novela de Manuel Carlos tem uma Helena, que é a protagonista. Então, nós relembramos, nesta edição da revista, todas as Helenas de Manuel Carlos. Começou lá em 1981, com a Lilia Leme. Bala Comigo. Aí teve a Maite Proença, teve Regina Duarte, interpretou três Helenas. Muito coisa, né? Cristiane Toloni, Vera Fischer, a Thaís Araújo, enfim, né? Todas essas, nós estamos contando na revista tudinho sobre essas personagens, o que elas foram, o que elas fizeram na trama. Então, é uma curiosidade muito bacana, já que agora a Julia Leme, ao que tudo indica, é a última Helena de Maneco. Não estou acreditando muito nisso não, mas tudo bem. Mas vamos acompanhar, porque tudo é muito imprevisível na Globa. Já dizem que a novela vai ser encurtada, né? Em família. Agora se vai ser ou não, vamos aguardar. Porque é tudo muito assim, instantaneamente, tudo muda muito rápido. Então, vamos deixar em família de lado. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de joia rara. Isso porque o Ernest vai ser, vai acontecer um acidente com o Ernest. O Ernest, o delegado acaba descobrindo algumas provas que incriminam o Manfred, vai dar voz de prisão ao vilão, ele vai acabar fugindo, mas o Ernest não vai deixar esse barato, vai pegar um carro e vai atrás do vilão e acaba sofrendo um acidente. E, eu não vou contar por quê. Mas eu entendo, gente, tem que comprar reino. Ele vai ficar entre a vida e a morte, mas algumas revelações vão acontecer neste período aí. Então, tem que comprar a revista para saber o que vai acontecer em joia rara. Pois é, e só adiantando que nesse feriado, eu aproveitei que eu estava um pouquinho de bobeira, acompanhei a novela. Essa novela está muito cheia de revelações, né? Então, é uma coisa... Viravoltas, revelações. É, muita coisa. Eu gostei disso, na verdade. É, não, a novela das seis está bombando aí. E, por falar em bombar, vamos falar de Super Bela. O Super Bela dessa semana, a gente vai falar de algumas famosas que aderiram à prática das lutas, para ter aquele corpinho, né, em forma. Então, algumas famosas como Sabrina Sato, Gisele Bündchen, Fernanda Paz Leme, que aderiram ao... Muay Thai. Muay Thai, exatamente. Ou ao boxe, capoeira, Kung Fu. A Gisele Bündchen revelou há algum tempo atrás que ela pratica Kung Fu para manter a forma física. E a gente vai colocar aí no Super Bela o que essas famosas estão fazendo para poder manter o corpinho através da luta, né, das lutas. É, bem interessante isso. Eu fiquei surpreso agora com essa história que o Gisele Bündchen faz Kung Fu, né? Faz Kung Fu, exatamente. É, porque eu já... No Instagram, quem acompanha deve ver também, por exemplo, que a Angélica sempre posta a foto dela. Ah, isso foi. Sim, sim, sim. Bem interessante. Fernanda Rodrigues, não, Fernanda de Souza, né? Fernanda Paz Leme, todas elas aderiram aí aos golpes, aos chutes e pontapés para poder ficar com o corpinho. Estou pensando em aderir também essa moda agora, aproveitar que o ano de 2014 oficialmente começou, né? Né? Promessa de ano novo. Primeiro, promessa de ano novo. E falando em Super Bela, vamos... tem uma Super Bela aí, né? Sim, só quer na entrevista, pessoal, que é a Globeleza, que é a Nayara Justino, né? Que foi eleita recentemente a nova Globeleza. Então ela soltou o verbo com a gente, ela falou sobre a experiência, a Globeleza, né? De ser vista, né? Na Globo, que é a maior emissora do país. Essas questões de carnaval. Então ela bateu um papo super divertido com a gente. Você não pode deixar de conferir, claro, comprando a revista desta semana. Deve estar nas bancas por apenas um real, pessoal. Um realzinho, pelo amor de Deus. Vamos lá e comprar. Tá ótimo. E também acompanhar a gente nas redes sociais, né? No Twitter, no Facebook. Acompanhar nossas promoções. Tá sempre rolando promoção lá de CD, de DVD. Coisa tá boa, hein? Então depois não adianta reclamar, falar assim, ah, o Renato esteve em sorteio e eu não participei. Então acompanha a gente, pessoal. Acesse lá, que lá, além de você ficar por dentro de tudo que tem na edição da revista, né? Que a gente dá alguns coisinhos assim, uns aperitivos, né, menino Caio? A gente também dá outros assuntos também que não saem na revista, mas também tem a ver com muitas celebridades. Então acesse lá o nosso Twitter, o nosso Facebook, fique atento lá, né, que tudo o que acontece. E também, se você quiser entrar em contato com a gente, pode mandar pelas redes sociais, ou também pelo e-mail, ou por carta, ou por sinais de fogo, ou pelo telefone. Eu vim pessoalmente à redação, o que você preferir. Porque a gente sempre tá de braço aberto para saber a sua opinião. Tudo bem? Então, Caio, obrigado pela companhia no programa de hoje, pós-carnaval. É sempre um prazer, não, uma lebolê, você tem que fechar a revista na próxima semana. Pois é, então vamos estar aqui rapidinho, quem já tem corrente ou redação, que se eu aguento em mais revistas, tudo bem? Então, até mais.